É isso aí pessoal, o Japa da TV entende de resort, eu posso dizer de boca cheia porque eu estou no estande da Resorts Brasil, que une 70 resorts de todo o Brasil, e está aqui o meu amigo, praticamente conterrâneo, do Jurema Aguasquentes, o William, que coordena toda a parte comercial lá, William. Isso. Jurema Aguasquentes sempre presente porque é um dos melhores resorts do Brasil, isso é claro. E tem novidade, né? Sim, a gente tem novidade, a gente está sempre presente nessas feiras, até mesmo para fazer um movimento de inovação, atualização, fazer a divulgação da marca, né? Inclusive na BAV, Japa, a gente está lançando nosso calendário temático 2025 com tematizações ali, são mais de 10 opções de temáticas do ano todo, então assim, o nosso hóspede pode se programar para poder ir em uma melhor data temática no meio de semana e com isso até mesmo a gente conseguir proporcionar para ele uma melhor experiência, conseguir ele potencializar até mesmo essas datas de meio de semana, né, Japa? E assim, a BAV ali a gente sabe que tem essa grande importância, né? E aí que nem você comentou, a gente está associado a Resorts Brasil, que dá, traz mais esse poder ali para a gente, potencializa essa divulgação, né? Então o que o Jurema traz de novidade para a BAV desse ano é que agora a gente tem essas semanas temáticas aí e são 10 semanas para vocês poderem escolher entre, a gente já é um paraíso agora ainda mais ainda com essas semanas, né? Oriental, Flashback, Longevidade, que é uma semana voltada ali para um público 60 a mais, o Flashback a gente volta ali para os anos de 70, 80, 90, uma semana ali que é um Outubro, Oktoberfest e a festa alemã que a gente gosta, Semana da Farroupilha, entre outras aí, né? Então assim, a gente está lançando já para, creio que vai ser uma ótima feira, está sendo ali uma feira bem movimentada, a gente está vendo bons negócios, então assim, a gente está divulgando o hotel, acredito que a BAV ali ela vai girar para outras localidades, né? Mas é uma excelente feira, então quem puder vir aí na feira participar vai ser um sucesso. E o importante lembrar, primeiro, nós estamos em Brasília, tá? Nós não estamos no Paraná, já está longe o William, né? O Jurema vem até aqui para divulgar, porque o Brasil inteiro vai para o Jurema o Japa também vem, porque a gente vem buscar a informação, ó está ali o Summerville, que é em Porto de Galinhas, está o Nanai, ali em Porto de Galinhas está o... 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 o Melai Manso, Costão do Santinho, tem... o que mais aqui? Ah, rapaz, é resort do Brasil inteiro. É, se a gente for contar aqui, eu acho que a gente está em 35 resorts. Só aqui na feira, mas contamos que são 70, né? 70 resorts associados a Resorts Brasil, mas só na feira tem 35 aqui no stand, né? Então assim, para que o público consiga chegar na Resorts Brasil e ter um leque de opções ali com diversos resorts Resorts não, inclusive, não, inclusive, pé, pé na areia, pé na areia, campo, fazenda, então... Isso que é bacana, a Resorts poder proporcionar isso para o cliente, para as agências B2C, B2B, né? E aí não deixem de visitar aqui o stand, né? Para a gente poder divulgar cada vez mais, né? Isso aí, o Japadora Resort, e o forte, gente, que eu vejo de Resort é que você, eu, por exemplo, tenho dois filhos, né? Uma pequenininha ainda, Resort é o lugar perfeito. Se você tem filhos, cara, primeiro lugar, o Jurema já dá cortesia para duas crianças até 12 anos. É, isso, isso mesmo. Inclusive, duas crianças até 12 anos, e no mês de janeiro e de julho a gente sobe para 14 anos, que é os meses de férias, e até mesmo a gente tem 19 piscinas. Imagina você num resort de água termal natural, no meio de uma natureza paradisíaca com 19 piscinas. Inclusive, a gente tem os jardins e os lagos, que são dois resorts no mesmo complexo, podendo compartilhar ali as suas piscinas, suas áreas comuns. Então, sim, a pessoa consegue conhecer o outro resort dessa maneira compartilhada. Então, poxa, quem tem família, possa curtir esse momento de uma piscina de água termal, e a experiência da piscina de água termal, ela é refletida para os apartamentos, Japadora. Você consegue tomar um banho de água termal, ter essa experiência no apartamento também. Então, eu faço o convite ali para visitarem o Jurema Guasquim. Isso aí. E o Japa vem aprender aqui porque a gente negocia aqui. Eu, por exemplo, hoje aqui, eu estou negociando com os diretores, com os caras que mandam aqui no resort para conseguir as melhores tarifas. Então, William, agora você vai ter que falar no vídeo aí, o Japa tem as melhores tarifas, né? Inclusive, ele já reservou ali dois papotes aqui já para anunciar para vocês. A gente faz uma parceria com o Japa na TV para mostrar cada vez mais em detalhes, né, Japa? Para fazer uma divulgação para vocês. Ele vai estar recentemente, ele esteve recentemente no hotel. Nossa, mas não vai ficar atrasado. É, semana retrasada. Vai estar ali no futuro para conseguir mostrar cada vez mais em detalhes o que é o Jurema. E esse calendário temático aqui que a gente está com diversas datas e vai ser um sucesso de venda, né, Japa? Vai mesmo, porque eu mesmo já escolhi. Eu vou só nessas aqui, ó. Nessa, 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 nessa. Só nessas aqui eu vou. O quê? Adoro chope, então eu vou na alemã. Adoro comida japonesa, vou na oriental. Gastronômica, eu vou comer de tudo. Semana do Havaí, eu vou lá até dançar um hula-hula, meu amigo. Então, ó, se você quer se divertir, Jurema Guasquim está de parabéns. Um dos melhores sites do Brasil. Parabéns, William. Obrigado, viu, Japa? Obrigado. A gente está sempre à disposição. E o cara é gente boa. Tem nome até do meu filho, William. É isso aí, gente. Então, quero os melhores resorts do Brasil. Vem com o Japa da TV. E aí 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 E aí